Estou muito contente que a gente conseguiu me patrocinar por um ano inteiro agora na Nationwide. Eu acho que eu tive algumas mudanças de management na minha carreira, onde estou trabalhando com umas pessoas novas no Brasil, umas pessoas novas aqui nos Estados Unidos, e eles fizeram uma grande diferença na minha carreira. A equipe está ajudando bastante. É importante você estar bem com a equipe, porque a relação sua com a equipe, você poder ser transparente com eles, com seus problemas, eles poderem te ajudar é muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar podendo estar com a Turner Scott Motorsports. Eles sempre me ajudaram muito, sempre me apoiaram. Então, eu acho que é importante que você está com um grupo de pessoas que você está contente. O plano, com certeza, é chegar na Spring Cup, mas passo após passo. Eu acho que conquistar, fazer um bom trabalho aqui na Nationwide, conquistar vitórias, disputar sempre na frente, e quando estiver preparado, e tiver a hora certa, mudar para a Cup. Eu acho que, com certeza, a imagem da Nascar cresceu comigo, com o Miguel, com a ajuda do nosso Sori de Brensa, do Luiz Ferrari, agora da X-Splom Z no Brasil, estão me ajudando bastante a divulgar e fazer a Nascar e os brasileiros aqui nos Estados Unidos crescerem. A cultura é muito diferente, a corrida aqui é diferente. Eu acho que os Estados Unidos é um país enorme, então, em termos de viajar de corrida para corrida, é similar, porque o país é tão enorme que você tem que ir de um lugar para o outro, tem corrida todos no final de semana, mas acho que, basicamente, a cultura aqui é muito diferente, e tem corrida todos no final de semana. Na Europa, você sempre tem alguns breaks entre as corridas, e acaba, você tem um tempo um pouco para respirar, e aqui é todo final de semana, uma corrida atrás da outra, que eu gosto, porque eu sou apaixonado por corrida, eu não tenho nenhum hobby, eu não tenho família em casa, eu não tenho filhos, nem nada disso, então, por mim, eu ficaria nas pistas toda semana. Oi, amigos, eu sou o Nelson Piquet, você está vendo o Terra TV. Eu sou o Nelson Piquet.